Olá pessoal, meu nome é Márcio e sou consultor da MaxFruit. Estamos falando aqui direto da FIPAN 2017. A MaxFruit é a empresa líder do mercado de sucos que está em constante inovação, levando aos seus clientes um produto de qualidade e com alto rendimento. A MaxFruit oferece aos seus clientes equipamentos de última geração em sistema de comodato, sem nenhuma cobrança de aluguel. Para isso, estamos em constante inovação. Conheça agora um pouco dos nossos produtos. Para maiores informações, acesse nosso site www.maxfruit.com.br. ou as redes sociais. www.maxfruit.com.br 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 www.maxfruit.com.br